O que é simpático? Capirinha do Plane, saúde na mão e manda a mão. E aí, vamos lá, gente, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai, 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 vai. E aí, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ter a grande confusão. Que eu vou fazer bebendo até cair. Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí. E aí, vem, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Vamos lá, vamos lá, gente Tá, tá muito empolado, o foco tá tocando agora? Cacó, coró, o galo tem saudade da galinha carizou Cacó, coró, 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 coró O galo tem saudade da galinha carizou O galo de noite cantou Toda a gente quis ver o que aconteceu Estou e o galinho respondeu Cacó, coró, coró, o galo sou eu Cacó, coró, 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 coró O galo tem saudade da galinha carizou Cacó, coró, 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 coró O galo tem saudade da galinha carizou A minha vizinha também Outra noite gritou Toda a gente acordou Enquilou o marido respondeu Cacó, coró, 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 coró Pox, o galo sou eu Cacó, coró, 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 coró O galo tem saudade da galinha carizó Cacó, coró, 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 coró O galo tem saudade da galinha carizó Olha que bom que tá esse Atenção Por favor, daqui a pouco vocês desçam Para que nós possamos Dar uma foto aqui global Ferrete O pessoal já pode descer Podem ver Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Ai, voleva Deixa eu gostar de você Moêmio Sabe beber Moêmio também tem querer Ai, voleva Deixa eu gostar de você Moêmio Sabe beber Moêmio também tem querer Quem sabe, sabe Conhece bem Como é gostoso Gostar de alguém Quem sabe, sabe Conhece bem Gostar de alguém Boêmio também tem querer Ai, voleva Deixa eu gostar de você Boêmio também tem querer Boêmio também tem querer Voêmio bem Carrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, saca, saca roda Me bebo até Minha boca deixa as águas rolar As águas vão rolar Carrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, saca, saca roda Me bebo até Minha boca se é polícia, por isso me prender Mas na última hora de soltar Eu passo a saca, saca, saca roda Ninguém me agarra, ninguém me agarra Cucu, cucu, cucu O passarinho do relógio está maluco Ainda não tem